Bom dia pessoal, aqui quem fala GNS Feira, canal GNS Vitamco, estou iniciando mais uma Feira de Caprins e Ovinos aqui, na cidade de Flavira, ok? Deixe o seu like, ative as notificações e fique por dentro de tudo o que acontece no canal, beleza? Vamos lá? Olha aí pessoal, a referência começou ali, opa, tudo bom? Tá quanto aqui? Ok, 200 um pela outra, olha aí, Veja aí, obrigado, dá para passar a pronta aqui, opa, aqui é a dos meus, aqui é a nossa casa, tá quanto? Não, tá carnuda, meu irmão é mais boa do que isso aqui, o preço do carneiro é quanto? É do menino ali, foi daqui, beleza, 400, 400, pessoal, olha aí, vamos lá pessoal, Opa, olha aí pessoal, o senhor está vendendo a pronta? 400, 400, pessoal, olha aí, Senhor, tão muito, não está em detail, 800, 800,и repliedi, ok, lá tem feira senhor, assim, tem, quer que dia senhor? Pode informar, o dia da feira? Ok Opa, bom dia Tá quanto o preço, senhor? R$ 250,00 Essa aqui Essa aqui é a filha dela, né? É Obrigado, senhor Opa, o senhor tá vindo na conta? R$ 1.600,00 R$ 1.600,00, pessoal R$ 1.600,00 Olha aí, pessoal O senhor tá vendendo a quanto? R$ 1.600,00 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 Aquele bode Esse bode aqui Esse 250 E a cabrinha lá 250 A pretinha, mas tem um preço de vender Só a pedida, aí nós temos um preço de negociar ainda Certo Vai lá pessoal Vejam aí Ok Pode deixar o número dele 9167 1421 Ok, e aí tem grupo também né Tem um grupo no WhatsApp também de compra e venda de animal Que se interessar pode chamar lá O Devo Ok Vai pessoal Valeu Devo Obrigado por gerar esse Vai pessoal Opa Deixa aí pessoal, os carneirão Pra vender na quanta senhor? O preço 1250 1250 Olha aí pessoal Valeu 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 Oi Só olhe o peito Hoje eu perdi esse tempo Não é peito Vai pedir matriz Hoje ele tá quanto o valor? 3070 Certo Ainda é meu também Qual? Oito 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 Certo Tudo Ok Ok R$ 800,00 pessoal, aqui o Mói Valeu, gente Dá quanto em dobra? Dá quanto em valor? R$ 800,00 pessoal R$ 800,00 pessoal Olha aí, pessoal Falando com o Pedro ali agora Esse bicho perdeu 4 horas da tarde, irmão Não dá crédito em tarde Olha aí, pessoal Aqui mais um Mói Se fizer o toque Seu tá vendendo a conta, seu Tá vendendo R$ 300,00 pessoal Eu tiro o pequeno aí do meio Olha aí Olha aí A brincadoria boa A bonita é esse Esse ali é quanto, senhor? R$ 400,00 R$ 400,00 pessoal R$ 400,00 pessoal R$ 400,00 R$ 250,00 né? Isso aqui Tudo é R$ 600,00 pessoal R$ 400,00 R$ 400,00 né? R$ 400,00 né? R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 250,00 pessoal R$ 250,00 pessoal R$ 250,00 R$ 500,00 R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 500,00 Veja aí, pessoal Olha aí O senhor tá vendendo a quanto? O senhor tá vendendo a quanto? 250 250, pessoal, aqui Beleza Confira a qualidade Só aqui na feira Itabira Cabrinhos e Ovinos, beleza, pessoal? Obrigado Os caprinos Certo? Beijo aí Mais, preço mesmo, o que você quiser O senhor tá vendendo a quanto? 180 180, pessoal, aqui A gente tá vendendo a 180 Ok Obrigado Obrigado Pode dizer os preços? 277 277 Isso aqui é a quanto? É a parida Ah, 6 Obrigado Muito bem E se calentou Não하시는 Ah, com certeza Nãoine Certo E eu não 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 É capado, esse é capado, esse é capado Quatrocentos o saquinho Quatrocentos o saquinho Quatrocentos o saquinho? Não quis ser filmado pessoal, beleza? Então vamos prosseguir, ok? Comprou a quanto? Comprou a quanto? Seiscentos e cinquenta mesmo Beleza Ficou a seiscentos e cinquenta pessoal aqui, beleza? Vamos lá? Olha pessoal a feira daqui Como tá? Beleza? Já aí mano Tô vendendo a quanto elas? Tô vendendo a cento e cinco reais Beleza Cento e cinco pessoal Qual o preço do moe aqui? Do moe todo dia patrão, é Seiscentos e vinte Sete por seiscentos e vinte Sete por seiscentos e vinte Muito barato Sete por seiscentos e vinte Sete por seiscentos e vinte Olha aí Olha aí Olha aí Massa né pessoal? Olha aqui Olha aí Obrigado senhor Olha aí Você vendeu? Dizente e quarenta essa aqui Olha aí pessoal, dizente e quarenta Vinte Vinte e quarenta essa aqui Vinte e quarenta essa aqui Vinte e quarenta Vinte e quarenta essa aqui Olha aí Veja a coisa ali Tá achando o que da feira? É, realmente, todo mundo tá dizendo isso Com certeza Falou? 55 pessoal aqui 55 reais E aí pessoal? 55 reais E aí E aí E aí E aí 2,700 carneiras ali Beleza? Vamos lá E aí E aí E aí E aí Tô encerrando aqui Certo? Afilmei bastante Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu filmei Da maneira que eu filme também Espero que vocês gostem, ok? Tô fazendo isso Pra vocês aí de casa A única coisa que eu peço É que vocês Inscreva-se no canal Ativem as notificações, ok? Só sempre Pra o canal funcionar, né pessoal? A gente depende de vocês Pra que o canal Foi Vamos dizer assim Aqui é o Genesi Ferreira Do Canal Neste E tanto se despedindo De mais uma feira de caprinos e ouvintes Daqui da Estrada Estadilha, beleza? Um forte abraço e até mais Fui!